Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo para vocês e sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu vim trazer mais uma partidinha de Call of Duty Black Ops 2, a qual eu estou jogando de LMG mais uma vez. E eu venho falar para vocês que é um videozinho que eu vou trazer de segunda-feira, não tive tempo de gravar o vídeo de Devil May Cry, da nossa série de Devil May Cry. Então o vídeo de Devil May Cry vai sair nesta semana apenas um ao invés de dois, que nem está saindo de segunda e sexta, esse vídeo vai em veiculação na segunda. Vim falar para vocês também que agradecer a todo mundo que participou da live, você que se inscreveu no meu canal através da live do Rafilskis, a qual foi no domingo das oito e meia até umas dez e dez, das vinte e trinta até as vinte e duas e dez. Vim agradecer você aí que se inscreveu no canal que agora vai acompanhar o nosso canal. Então eu vim falar para vocês, seja muito bem-vindo, espero que você venha gostar do conteúdo e é nóis. Galera, essa é uma partidinha rápida, apenas cinco minutos de gameplay, eu fiz um frag até que razoável. Eu tinha acabado de começar a jogar aí, eu estava jogando, se eu não me engano, essa partida foi de Playstation 3, é. Minha primeira gameplay aí de Playstation 3. E aí, galera, eu peguei, estava jogando com os streaks que vem aí, os streaks programados, básicos aí que vem. Estava jogando o Divante, se eu não me engano, acho que é Caixa e o terceiro é o Dragonfire. Eu matei até que legal com o Dragonfire, acho que fiz uns seis, sete kills com ele e chamei ele apenas uma vez. Então eu vim falar para vocês aí que é a nossa primeira partidinha de Playstation 3, galera. Como eu havia mencionado, eu vou falar e vai sair a parceriazinha, eu vou estar ganhando o Black Ops 2 inteiramente grátis, através de mídia, não é mídia física, vou ter que fazer download disso, mas está tranquilo. Então é nóis. Aí, galera, eu estava falando com vocês da live, né? A live foi bem interessante, a live do Rafa, eu consegui, acho que 16 inscritos. Não só pelos inscritos, mas automaticamente o nosso trabalho acaba sendo mais reconhecido. Vim agradecer mais uma vez aí de antemão Rafilskis ao Bião, que estava comigo lá também. Foi só nós três, a outra rapaziada não podia estar participando. Então eu vim falar mais uma vez para você que entrou no canal aí, que se inscreveu através da live. Seja muito bem-vindo e é nóis. Aí é a hora que eu dou uma dizimadinha com o Dragonfire e mato alguns caras. Eles já estavam querendo destruir o meu negocito, mas eu estava socando a porva. Galera, eu vou falar para você, não entendam como uma coisa pejorativa. Eu achei mais fácil de jogar na PSN do que na live. Não sei se por causa dos amigos, porque muitas das vezes você tem amigo e eles ficam dando join em você. E lá eu quase não tenho amigo e os poucos amigos que eu tenho estavam offline. Então eu achei mais fácil de jogar lá na PSN do que aqui na live. Do que aqui na live não, do que na live que eu tenho mais costume de estar jogando. Então para você aí que é meu inscrito e quer jogar comigo na PSN que estava me cobrando. Essa semana eu vou jogar mais e mais aí. Então vai ter vários vídeos com vocês aí na PSN. Então acompanhem lá a gente, adiciona lá. O contato da PSN vai ficar aí para vocês na descrição do vídeo. E galera, venham falar também das mídias, das redes sociais, mídias sociais como queiram dizer aí. Venham falar para vocês, se você não me segue no Twitter, é arroba BRKSDato. Se você não me tem no Skype, adiciona lá BRKSDato para a gente estar trocando umas ideias. Se você não conhece a fanpage do canal, vai ficar na descrição aí do canal a fanpage. Então vamos lá galera, acompanha a gente lá para estar vendo os vídeos em primeira mão. Sabendo os dias que tem vídeo. Venham agradecer a todos aí que têm me ajudado com divulgação, dado o seu like, dado o seu favorito. Venham dizer também que se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você não era inscrito no canal, é a primeira vez que está vendo um vídeo nosso aí. Se inscreve no canal para você estar acompanhando o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado e seja muito bem-vindo aí ao canal. E é basicamente isso galera, o gameplay de hoje vai chegando ao fim. Temos apenas aí mais acho que 20 ou 30 segundos de gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Não foi nada excepcional, mas é só um videozinho aí para trazer nessa segunda-feira. Avisando que a nossa série de Dev My Cry, nosso episódio Dev My Cry da semana vai ser apenas o de sexta-feira. Galera, eu venho desejar a todos aí a vocês um forte abraço, uma ótima semana. Que dê tudo certo para vocês. Se você é youtuber pequeno que nem eu, não desista cara. Continua aí porque a jornada é longa, a caminhada é árdua. Muitas das vezes você quer ajuda, as pessoas não te ajudam. Não porque são ruins, mas porque todo mundo quer ajuda, entendeu? A pessoa fala que gosta do seu trabalho, você vai ver. Nunca dê um like no seu vídeo, nunca pôde te ajudar de nada. Mas mesmo assim ele quer a oportunidade de crescer nas suas costas. Mas é assim mesmo, continue, persevere. Porque estamos aí, é só sucesso. Fui! Fui!